Se chama, não é vinda, rinda, não é vinda, não é vinda, não é vinda. Se chama, não é vinda, 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 Beleza, todo o meu lado, o meu barco é precioso Linda, 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 rapazena O atentismo atinge, ele tem que ir ao menos perto Linda, 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 linda Linda, 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 linda Fala Sinaempis Sina, 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 s e recebe os aplausos da nação azul e branca